O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Aqui você pode viver o seu sonho. Muito bem, gente! No episódio de hoje, a Gi vai perder um dente! Gi! Para de fazer isso! Mas eu não estou fazendo nada! Não? Não! Então deve ser uma mosca gigante! Será? Ou uma abelha! Parou! Ainda bem! Vamos nessa! Seu melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou? O boneco Lucas Neto! De novo! Seu melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou? O boneco Lucas Neto, seu melhor amigo... Eu adoro essa música! Seu melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou? O que aconteceu? Para com isso! Parar com o quê? O que você está falando? Você está jogando alguma coisa em mim! Eu? Sim! Claro que não! Eu estou falando para você! Está cheio de mosca aqui! É verdade! Foi um valentão esse tempo todo! Me dá isso aqui! Isso! O que é isso aí que você tem na mão? Isso daqui é o meu boneco! O seu boneco? Por acaso você tem um boneco? É claro! Olha aqui! E ele fala também, é só apertar a barriguinha, olha só! Um, dois, três, os aventureiros! Eu conheço essa voz! Esse boneco é o boneco do Lucas Neto! Sim! A voz que ele fala é minha! E você? Não tem boneco! Para de rir da minha irmãzinha! Eu empresto o meu boneco para você, Gi! Isso! Ah, e daí? Esse boneco, ele não vende nada! Esse boneco não está com nada! O quê? Esse é o boneco mais vendido do Brasil! Do Brasil todo! O boneco mais vendido do Brasil! Sim! Exatamente! E você aí de casa, se quiser um boneco do Lucas, é só ir nas melhores lojas de brinquedo do Brasil, porque ele já está vendendo! Seu melhor amigo, um menino esperto, sabe quem chegou? O boneco Lucas Neto! Eu queria muito um boneco desse! Quer dizer, eu não quero boneco nenhum, eu quero o seu! O quê? Me dá aqui! É minha vez de brincar! É minha vez de brincar! Você é o valentão da escola! O quê? É isso mesmo, você é o valentão da escola! Você me chamou de quê? De valentão! Não é esse seu nome? É verdade! Eu não quero mais saber desse boneco! Vai embora! Isso! Eu vou embora mesmo! Vai embora! Enquanto isso, a gente brinca aqui! Isso! Nunca mais mexa com a minha irmã! E nunca mais mexa com o meu irmão! É isso aí! E vamos continuar brincando com o boneco! Esquece esse valentão! Lucas, hoje você vai me levar no shopping pra comprar um boneco do Lucas! É claro! Eu prometi pra você e a gente vai! E você vai poder levar o seu boneco do Lucas pro meu show! Pro show! Você sabia que eu já comecei um novo show! Lucas Neto com os aventureiros! Que legal! E você aparece no show também! Ai, que legal! E a gente já tem várias cidades pelo Brasil confirmadas! Que legal! O meu novo show, Lucas Neto com os aventureiros, vai estar na cidade de Belo Horizonte! Que legal! No dia 30 de março! E no dia 31 de março, o meu novo show vai estar na cidade de Cuiabá! Se você é de alguma dessas cidades, é só entrar no site que tá aparecendo aqui embaixo! Avisa pra toda a sua família e pra todos os seus amigos que o Lucas Neto vai estar aí na sua cidade com os aventureiros! Mas não para por aí, não! Não? Vai brincando com o boneco que eu vou falar as outras cidades que também estão confirmadas com o meu novo show! Tá bom! No dia 7 de abril, o meu novo show vai estar na cidade de Belém! A primeira sessão já esgotou! Awww! Mas a gente abriu outra! Aêêê! Então tem mais uma chance de você garantir o seu ingresso em Belém! No dia 13 de abril, o meu novo show vai estar na cidade de Niterói! Esse eu vou! Tem certeza? Sim! Mas a primeira sessão já esgotou, acabou o ingresso! Poxa, eu ia com o meu boneco novo! Mas a gente abriu outra sessão! Então se você é de Niterói, corre porque ainda dá tempo! Avisa pra todo mundo que o meu novo show começou! E ainda tem muitas outras cidades com o meu novo show! Dia 14 de abril, coloque na sua agenda! Eu vou estar na cidade de Juiz de Fora! Uou! Uma diversão pra toda a família! Com certeza vocês vão se divertir muito! E agora, Gi, vamos brincar um pouquinho lá no meu quarto de brinquedo? Sim! Vamos nessa! Ah! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! O quê? Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrito aqui na tela, nós vamos brincar! Vamos nessa! Vamos lá! Uou! Essa historinha tá muito legal! Quando eu estou aqui... E vivo este momento... Tô cantando! Para de cantar e eu tô lendo! Vai lê no banheiro! Quando eu estou aqui... Canta mais baixo! Tá bem! Eu adoro brincar! Lucas! Canta mais baixo! Mais baixo? Sim! Tá bem! Quando eu estou aqui... Lucas! Canta mais baixo! Tá bem! Quando eu estou... Lucas! Não dá pra baixar mais! Se eu baixar mais, eu vou furar o chão! Lucas! Não é pra baixar o microfone! É só a sua voz! Desde o começo eu já sabia disso! Mas eu não preciso abaixar a minha voz! Porque os meus fãs querem me ouvir cantar! Não é mesmo, Jorge? Lucas! Você conta muito mal! O quê? Sim! Eu não canto nada mal! Eu canto muito bem! Olha aqui! Esse é meu jeito de viver! Quem nunca foi igual! A minha vida é fazer o bem vencer o mal! Teu mundo viajarei tentando encontrar o Pokémon com o meu poder! Eu amo a música do Pokémon! Tu, tu, tu! Ele tá com fome! Lucas! Tu, tu, tu! Eu não vou parar de cantar! Tu, tu, tu! Lucas! 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 O que foi, Gi? O meu dente caiu! E você acha que eu vou acreditar nisso? Você quer que eu fique parando de cantar? Eu não vou parar de cantar agora não, porque eu tô muito empolgado! Tu, tu, tu! Olha pra minha mão! Ele tá com fome! Até parece! Seu dente não vai cair assim do nada! Gi! O quê? O seu dente caiu! Sim! Essa não! Calma! Calma! Calma, Gi! Ai, não! A minha irmãzinha perdeu o dente! Calma, calma! Calma que eu vou salvar você! Calma! Eu já sei o que eu preciso fazer! O quê? Fica aqui! Não sai daqui que eu já volto! Fica aqui! Ai, o dente dela caiu! Olha isso, gente! Fica aqui! Vai rápido! Porque eu fiquei bonquela! O que você tá fazendo? É a ambulância para socorrer o seu dente! Ambulância de médico e não de dentista, né? Você também nem pra entrar na brincadeira, hein? Calma que eu vim socorrer o seu dente! O que você vai fazer? Calma aí! Deixa eu abrir a minha maleta! Aqui eu vou conseguir salvar o seu dente! Espera aí! Mas isso é de médico e não de dentista! Para de falar! Não precisa ter medo! Deixa eu escutar os batimentos cardíacos! Na boca? Sim! Eu sou dentista, não sou médico! Não funcionou! Hora da injeção! Não! Não! Por favor! É de brinquedo! Não é de verdade! Dá a mãozinha! Tenho certeza! Claro! Olha aqui! Faz até barulhinho! É fofinha! Ai! Eu não sei mais o que fazer! Eu acho que não vai ter outra solução! Que dentista, hein? Vamos ter que colar o seu dentinho! Mas colar com o quê? Com slime! Slime? Não! Não! Slime não! Por favor! Mas eu tenho que colar o seu dente para ele voltar ao lugar! Mas com slime? Slime não pode botar na boca, né dentista? Nessa, você me pegou, hein? É melhor deixar o slime para a gente brincar, né? Espera aí! O dentinho vai conseguir resolver o seu problema! Abre a boca! Espera aí! Eu estou começando a achar que o caso é grave! Ai, é só não! O que foi? O que é isso? Ué! Isso aqui são dentes! Ah! Mas tem cara e olha! Mas não é dente de verdade! É um dente para mostrar como é que são os dentes! Você aí de casa sabia que os seus dentes são assim? Olha só que legal! Tá vendo? Você tem todos esses dentes aqui, Gi! Sério? Sim! E o seu dente que caiu é esse daqui, Gi! Olha só! Esse dente aqui fica atrás da boca! Tá vendo? O seu dente que caiu foi o de trás! Foi esse aqui! Então eu vou ter que examinar melhor! Espera aí! Ah, não! Calma, calma! Tem um jeito de resolver! Que negócio é esse? O quê? Isso aqui! Isso é uma máscara! Ah, tá! Espera aí! Abre bem a boca! Lá vou eu! Tá bom! Espera aí! Deixa eu ver o ouvido! Espera aí! É na boca! O dente não caiu do ouvido, né? Quem é o dentista aqui? Você! Então me obedece! Deixa eu ver aqui o nariz! Espera aí! Isso é orelha! Ai! Me dá aqui então a boca! Espera aí! Mas esse é o olho! Quem é o dentista aqui? Você! Então deixa eu fazer o meu trabalho! O caso é grave! Abre a boca! Mas calma! Esse tem é cabelo! Espera aí! Estou quase! Estou quase! Abre aqui a boca! Espera aí! A boca invisível, né? Não! Abre a boca bem! Espera aí! Eu não estou enxergando! Apagaram as luzes! Eu não estou conseguindo enxergar nada! É claro, né? Caiu o óculos! É verdade! Vamos voltar ao trabalho! Olha, mocinha! Olha, mocinha! O caso é grave! Não! Eu não sei mais o que fazer, a não ser te dar uma coisa! O quê? Dentadura! Dentadura! Não! Por favor! E essa é de vampiro! Coloque a dentadura porque você vai ter que andar com ela agora! Não! Não tem care, olha! Não tem care nada! É de vampiro! Ah! Vampiro não! 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 Eu quero outra! Outra? Sim! Eu tenho alguma outra dentadura aqui em algum lugar! Espera aí! Achei! Achei! Não! Olha só! Essa dentadura vem com gingiva de graça! Pode colocar aqui! Não! Não! Essa tem mais cara ainda! O dono dessa aqui me escovava o dente direito! Eu quero outra! Já sei! Já sei! O dentinho vai conseguir me ajudar! Eu adoro ele! Você também gosta de mim? Ele é meu amigo! Sim! Ele me mordeu! Tira! Tira! Pronto! Não sou mais seu amigo! Tô aí! Eu tenho outra dentadura aqui! Tomara! Achei! Tomara que essa não tenha care! Essa aqui não é uma dentadura! Isso daqui é um protetor pra você colocar nos dentes e não se machucar! Essa é a do Super Foca! Eu quero! Não! Do Super Foca? Sim! Esse é meu! Esse não vai rolar não! Mas dentista! Esse é meu! Tô do Super Foca! Ah! Calma, Gi! Quer saber de uma coisa? O quê? Eu acho que eu não sou um bom dentista! Ah! Essa não! E o seu dentinho continua aqui, olha! Coitadinho! Tem que ter cuidado com ele! Eu acho que a gente vai precisar de ajuda! Ah! Calma, Gi! Calma! E agora? Vamos comigo procurar ajuda! Pra tentar resolver o seu problema! Eu vou! Tá difícil! Vamos rápido! Porque eu tô banquela! Deixa eu ver! Pra nada! É só um dentinho! Entra aqui! Vai! Vamos! Vamos nessa! Eu tô banquela! Calma, irmã! Calma! Não fica triste! Eu tô banquela! Vai nascer! O seu dentinho já vai nascer! O quê? Eu ouvi direito! Você tá banquela! Eu não! Eu não sou banquela, não! Quem tá banquela é ela, olha! Não! Ela também não tá banquela coisa nenhuma! Acontece que o dentinho dela caiu, mas daqui a pouco vai nascer! Ah! Banquela! Banquela! Vai ter que usar uma dentadura! Não fala assim com a minha irmã! Ué! Por que você tá chorando, Gi? Acontece que ela tá banquela! Não! Não foi isso que eu quis dizer! Desculpa! Desculpa! Gi, o que que houve? Me conta! Eu perdi um dentinho! Caiu! Olha aqui o dente! Calma, Gi! É normal um dentinho de leite cair! Nem é tão ruim assim! Ué! Quer dizer que o seu dente é feito de leite? Claro que não! Aposta que usa até mamadeira antes de dormir! Ei! Bebezinho! A minha irmã não toma mamadeira! Só aos sábados! Ué! Mas, Gi, eu quero te contar uma coisa! Por quê? Agora que você perdeu um dentinho de leite, você vai ganhar uma moedinha! Uma moedinha? Sim! Aê! Uma moedinha por quê? Porque agora a fada do dente vai deixar uma moedinha pra você de noite! Aê! Aê! Você tá rica! Uma moedinha em troca desse dente? Isso mesmo! É isso que acontece! A fada do dente, ela pega o dentinho e deixa uma moedinha! Então deixa eu ver esse dente aqui! Não, não, não! Devolve o dente! Já era! Ele pegou o seu dente! E a sua moeda! Parem de chorar! Vamos atrás dele! Eu vou ficar rico! Volta aqui! Vocês nunca vão me pegar! Vem aqui! Com esta moeda, eu vou comprar o chocolate! Volta aqui! Vem! Esse dente não é seu! Olha, querem saber de uma coisa? O valentão é rápido! Muito! Gi! Deixa esse dentinho pra lá! Depois eu te dou uma moedinha quando eu receber minha mesada! Tá bom! Não fica triste! Vamos nessa! Vem! Tchau, Jess! Tchau! Foi a moeda mais fácil de toda a minha vida! E agora é só pegar esse dentinho colocar embaixo do travisseiro! E tirar uma soneca! E esperar a fada do dente com a minha coeda! Fada do dente, vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego! Eu vou contar uma história pra cá! Eu vou contar uma história pra você dormir! Vem! Vem! Não fica triste! Peraí! Levanta aqui! Deixa eu pentear o seu cabelo! Tem o pentinho aí não? Não! Deixa eu pentear com o livro! Peraí! Não! É melhor não! Não chora, Gi! Não chora! Eu vou contar uma história pra você dormir, tá bem? Tá bom! Não fica triste! Ainda vão cair muitos dentinhos pela frente! Você vai ficar até banguela! Oi? Nada não, Gi! É dentinho de leite! É normal cair! Tá, tá! Norme! Isso! Vamos lá! Era uma vez... Já dormiu? Ela dormiu muito rápido! Fica aqui, minha irmãzinha! Eu espero que amanhã você acorde mais feliz! Boa noite! Uou! É hora de fazer o meu trabalho! Ai! De tênis na cama! Isso não vai ficar assim! Sim! Agora sim tá bem melhor! Fada Marilucia! O quê? Eu não sou a Fada Marilucia! A Fada Marilucia é minha prima! Durma! Ai, esses meninos! Eu sou a Fada do Dente! Muito bem, gente! Vamos voltar ao trabalho! Achei o Dente! Mas... Espera aí! Esse dente não é seu! Você roubou de alguém! E você merece uma lição! Pronto! Quando ele acordar, ele vai ter uma surpresinha! Não se deve pegar nada de ninguém! Essa é a verdadeira dona desse dentinho! E ela merece uma recompensa! Plim! Essa não! Ela tá acordando! É melhor eu ir embora! Eu tô sentindo alguma coisa no meu travesseiro! Uma moeda! Aê! Eu tô rica! Uh! Acho que eu dormi demais! Cadê o meu sapato? Agora sim! É a hora da minha recompensa! Eu tô rico! Que moeda diferente! Ela é gigante! Agora sim! Eu vou comprar o maior chocolate do mundo! Uma barata! Uma barata!